Música Deixe que digam que pensem que falem Deixe isso pra lá, vem pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixe que digam que pensem que falem Deixe isso pra lá, vem pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Vai, vai por mim, balanço de amor é assim Mãozinhas com mãozinhas pra lá Deixinhas com beijinhas pra cá Vem balançar, amor eu balanceio o meu bem Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar Deixe que digam que pensem que falem Deixe isso pra lá, vem pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, nem você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixe que digam que pensem que falem Nada me esquenta se rimando, eu tô aqui no baile Vários irmãos curtindo juntos na preço que pague Nossa cultura e resistência, isso se equivale E como vale? Eu peço que isso nunca cabe Pois a maldade prevalece, nossa é realidade Gente que luta todo dia, precisa de escape E o Black Bomb é tudo isso, sangue bom Nosso resgate Vai, vai por mim Balanço de amor é assim Mãozinhas com mãozinhas pra lá Deixinhas com beijinhas pra cá Vem balançar, amor eu balanceio o meu bem Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar Vai, 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 vai Vai, vai por mim Deixinhas com beijinhas pra cá Vem balançar, amor eu balanceio o meu bem Não vai no meu paraça Vem balançar, amor eu Neil e his'RE Tá indo para dar Uhu Na 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 Das Coz do Rio de Janeiro Isso é Black Bomb Diretamente da Pedra do Sal Você se atro unnatural na área Obrigado.